Assista agora no APTV, Receita de Família. E hoje no Receita de Família tem um doce super gostoso, brigadeiro de churros. Pois é, é verdade e é bom demais essa receita. Quem traz pra gente é a doceira Kátia Marques. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e poder passar essa receita e dar todas as dicas. Olha só, é uma dica interessante porque ela vende esses produtos. Então anote aí esses ingredientes de uma receita fácil de fazer e gostosa. Para o brigadeiro de churros, os ingredientes são 1 lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco picado ou ralado, 50 ml de creme de leite, 15 ml de glucose de milho, 1 colher de café de extrato de baunilha e canela em pó a gosto. Para o recheio, doce de leite, açúcar cristal e canela para cobertura. Então é fácil? Muito fácil. A gente começa por onde aqui? Uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco picado ou ralado, 50 ml de creme de leite. Não é o fresco, é o de lata mesmo? Eu prefiro usar o de caixinha porque ele tem uma graduação menor de gordura. Agora a gente vai colocar 15 ml de glucose de milho. Aqui eu vou dar uma dica porque a glucose é muito pastosa, ela é muito grudenta e é muito difícil de soltar na mão. Então o que a gente faz? A gente molha a mão com água gelada. Ah, ok. Pega a glucose. Ah, entendi. E acabou. Qual a função dela? Ela tem a função de não deixar o brigadeiro formar gruminhos de açúcar, né? Fazer aquela casquinha em volta e deixar a massa mais macia também. Não sabia, tô aprendendo aqui. Então aí a gente dá uma mexida, mistura tudo. Antes de ligar então? Isso. Aí a gente liga. Fogo baixo, mexendo sempre por 20 minutinhos. A hora que o chocolate todo derrete, o que eu faço? Eu tiro do fogo e acrescento a canela e o extrato de baunilha. Olha pessoal, esse é o ponto. Deu o ponto. Desliga o fogão. E põe pra esfriar. E aí ele vai ficar assim. Como esse que você já tem frio aqui, né? Exato. Pra trabalhar. Olha a textura dessa massinha, olha, pra trabalhar. Que bom. E agora? Agora a gente vai partir pra parte do recheio. Eu pego um doce de leite, que pode ser pronto, se a pessoa quiser fazer. Mas ele tem que ser pastoso, porque senão você não consegue enrolar. Entendi. Eu pego duas colherinhas e faço bolinhas no prato. Levo essas bolinhas um pouco pra geladeira, pra ela ficar mais firme. No freezer ou na geladeira? Na geladeira mesmo. Como mágica, já temos aqui três geladinhas. Ai, que bacana. Olha o truque. Essa massa é muito boa, não precisa passar manteiga na mão. É com água mesmo. Molha um pouquinho a mão. Pega aqui um pouco. Abre na palma da mão. Pega uma bolinha que vai estar durinha já, dá até pra pegar com a mão. Fez a bolinha e passa no açúcar e canela. Se for pra sua casa, só na forminha, já basta. É o suficiente pra casa. Se você vai fazer uma festa ou alguma coisa assim, eu recomendo, eu gosto mais. Além de ficar mais bonito, é mais higiênico também pra quem vai comer, né? Porque quem vai comer não precisa pôr a mão no doce, basta tirar o papel e segurar no papel pra comer. No caso, como você faz pra vender, tem um toque de decoração. Tem uma decoraçãozinha, tem o bico dos churros, que eu faço uma marcaçãozinha, só pra marcar o centro, com um saquinho de confeitar e o mesmo doce de leite. Fica parecendo um churrinho, né? Um churros, com o bico pitanga. Ai, que lindo! Olha que fofo, gente! E tá pronto. Muito fácil, muito simples e muito gostoso. E agora, que eu vou saber se é gostoso mesmo, a gente vai arrumar aqui pra experimentar. Vamos lá? Olha só que obra de arte que são os brigadeiros da Kátia Marques. Delícia, viu? Cara, tá ótima. E eu vou experimentar o nosso que a gente ensinou de churros aqui. Olha que lindo! Pelo amor de Deus! Tira qualquer um da dieta. Que bom! Delicioso, gente! Macio, com docinho de leite. Eu tenho que provar mais uma vez, lógico, né? Maravilhoso! Gente, que delícia! Você tá aprovadíssimo! Pode fazer em casa que essa receita, ó, passou aqui na culinária do APTV, tá bom? No Receita de Família. A Kátia Marques é doceira e você pode fazer contato pelo Instagram, que é arroba docesmensageiros. Porque todos os doces, gente, vem com uma mensaginha assim, olha, sempre bonitinha pra você refletir, né? E também porque ela é publicitária e ela é tudo de bom. Olha o capricho dessa mulher, cada embalagem linda, tudo criado por ela, viu? Parabéns, Kátia! Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Pode quando quiser, tá bom? Obrigada, sempre que vocês quiserem. Pode deixar que a gente te chama.